O programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré, comigo, Padre Acácio, parco da Paróquia Bom Pastor, que trabalha aqui nesta Arquidiocese de Belém. E hoje temos a oportunidade de ter uma consagrada em nosso bem. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Qual que é o nome da irmã? Irmã Terezinha. Irmã Terezinha, a senhora pertence a qual família religiosa, é instituto, é congregação, é comunidade? Comunidade, comunidade, sementes do verbo. Certo. E a irmã Terezinha, é natural de onde? Eu sou natural de Salvador, na Bahia. Certo. E a irmã Terezinha tem mais irmãos, irmãs? Somos 13 irmãos, no total 13 irmãos. E três morreram pequenos ainda, bebê, e um faleceu há dois anos. Certo. Uma família bem grande, então, numerosa, né? E a sua família sempre foi muito religiosa? Como é que era a realidade? Quando eu era bem pequena, eu não me lembro, assim, muito de gente ter, assim, uma vida religiosa muito intensa e muito à missa. Mas eu fui batizada aos 11 meses, né? Nasci dia 30 de dezembro e fui batizada dia 30 de novembro do ano seguinte. Então, fui batizada com 11 meses. E sei também que a maioria dos meus irmãos foram todos batizados pequenos. Então, tinha essa preocupação do batismo, né? De dar, né? Já levar a criança à fé pelo batismo. Certo. E bem, você, já desde criança, já vivia em comunidade, né? É, comunidade familiar. Comunidade familiar, bem grande, né? Como é que era o relacionamento com os irmãos? Era festa? Era muita briga? Vocês eram unidos? Como é que era a situação? Nós éramos muito unidos, muito unidos, né? Vivíamos juntos oito, né? Duas irmãs, nós, as irmãs velhas, não viviam conosco. E éramos oito e um desses era irmão do coração, né? Foi morar conosco quando tinha 11 meses, o mais novo. E a gente era, éramos muito unidos, somos até hoje, né? Graças a Deus. E a casa era uma festa, né? E mesmo sendo muitos, a gente sentia sempre que faltava algum, né? Então, a gente, estávamos sempre reunidos, tentávamos sempre estar juntos. E nos ajudamos muito na fé, eu creio, né? Sim. Vocês tinham uma prática familiar de oração junto, alguma coisa, vocês sozinhos juntos ou não? A gente, acho que a prática familiar maior é da bênção, né? De pedir a bênção aos pais. Seis horas a gente rezávamos juntos, o Ângelo, né? Rezávamos juntos. Muito, sim. Pedíamos bênção ao pai, à mãe. Acho que a fé, né? A fé, acho que familiar foi mais por aí, né? E eu me lembro também, quando ainda muito criança, né? A madrinha de um dos meus irmãos que nos levava à missa, né? Ela que nos levava à missa e isso também dava ao nosso coração desejo, né? De Deus, de descobrir mais sobre Deus. Então, praticamente, de criança sempre tinha presença na igreja. Sim. Sempre. E como é que foi despertar a sua vocação? Acho que o despertar maior da minha vocação, já quando criança, eu creio que foi esse... Através da Virgem Maria, né? Do Ângelo, de rezarmos juntos, de pedirmos bênção aos nossos pais, já tinha esse desejo maior, né? Desse encontro com Deus, né? Que havia uma força maior, que Deus conduzia a nossa vida, a nossa família. Depois, eu me lembro que quando eu tinha uns seis anos, o meu irmão ficou doente, né? Um dos meus irmãos mais novos. E ele foi ser batizado, né? E quando voltou do batismo, voltou bem. Então, pra mim, foi fazer a experiência que a fé pode tudo, né? Que Deus pode curar, que a fé pode tudo. E eu guardei muito essa imagem no meu coração, toda a minha vida, de Deus que pode tudo, né? Que Deus curou o meu irmão, né? Através do sacramento do batismo. E depois, aos nove anos, a gente mudou de bairro, a gente morava num bairro e nos mudamos pra outro. E nesse bairro, todos os dias, quando eu passava da escola, quando eu voltava da escola, a igreja estava aberta. E pra mim, o fato que me marcou muito, quando eu era criança, foi de ver a igreja aberta. Eu acho que é muito importante as igrejas estarem abertas, né? Porque pra mim não foi tanto o acolhimento, foi a igreja estar aberta, simplesmente. E eu, com nove anos, cada vez que eu vinha da escola, naquele ano, eu passava na igreja e me sentava lá. E ficava ali. E eu dizia, é muito bom morar aqui, né? E eu disse pro Senhor, um dia eu vou morar na igreja. Não conhecia a vida religiosa, a vida consagrada, né? Não sabia bem o que era isso. Não conhecia irmãs, né? Mas eu disse ao Senhor que um dia eu ia morar na igreja. Que era muito bom estar ali, né? Que era muito bom estar ali, que um dia eu ia morar na igreja. Eu fiz esse propósito, que um dia ia morar na igreja. Eu não sei o que, mas fiz o propósito com nove anos, que um dia eu ia morar na igreja. E todos os dias, quando eu voltava da escola, eu passava na igreja e ficava ali, sentada, rezava. Certo. Bem, Salvador, além de ser uma grande cidade, famosa pelas suas culturas, né? Mas também é muito marcante pra sua realidade religiosa, né? Realidade mística, pluridade de religiões. O que que também te marca a cidade de Salvador, né? Dentro da sua fé? Acredito que você deve ter visto muita coisa em Salvador. Como aqui em Belém, não tem como um paraense não falar de Sírio de Nazaré, né? O que que você vê lá do Salvador que também te traz muito forte na sua vida religiosa? Eu acho que em Salvador são mais as procissões, né? A fé ao nosso Senhor do Bonfim. A gente fazia muitas, muitas pelegrinações, né? Das paróquias até o Senhor do Bonfim. Então, cada ano a gente fazia pelegrinações. E acho que o que me marcou muito em Salvador são as procissões. E essa fé que há ao nosso Senhor do Bonfim, que o Senhor do Bonfim vai nos dar um bom fim, vai conduzir as famílias, vai ajudar as famílias brasileiras. Então, e nessas procissões vão mesmo as famílias, né? Tentam que vá as famílias. E acho que em Salvador o que me marcou muito na religiosidade do povo é essa fé ao Senhor do Bonfim, que vai dar um bom fim, que vai ajudar as famílias e que vai conduzir. Bem, na sua adolescência se participava da igreja ou era afastada? Como que era? Então, a partir dos nove anos, acho que foi a minha decisão por Deus. Nesse dia que eu entrei na igreja, nesse ano, né? Que eu fiz esse propósito todo dia ir na igreja, sem saber muito da fé. Eu fiz esse propósito, né? De ser fiel a Deus e que um dia ia morar na igreja. Então, a partir daí, eu fui buscar como fazer para morar na igreja. E comecei a viver a minha fé a partir daí. Entrei na catequese, pedi para entrar na catequese, porque eu não fazia catequese até aí. Meus pais, apesar de ter fé, não tinha assim, como eu disse no início, quem começou a me levar à missa e tudo, foi a madrinha de um dos meus irmãos. Então, a partir daí, eu pedi à minha mãe de começar a catequese. Então, comecei a catequese. Fiz a primeira eucaristia aos 13 anos. Tinha 13 anos quando fiz a primeira eucaristia. Depois, entrei no grupo de jovem. E aí, também começou um grande desejo no meu coração de me comprometer mais. Então, a partir daí, comecei a ser catequista, aos 14 anos. Me preparei também para o crisma, o sacramento da crisma. Aos 16 anos, fui crismada. E aí, começou esse caminho maior de fé e de compromisso com o Senhor. Sempre pensando como é que eu vou fazer para morar perpetuamente na igreja. Sempre tinha esse propósito no meu coração. O que fazer para eu morar para sempre na igreja. Certo. E como é que foi o processo até chegar à comunidade semente do verbo? Então, quando eu tinha... Aos 16 anos, fui crismada. E aos 17 anos, eu conheci umas irmãs apostólicas. E quando eu conheci essas irmãs, elas faziam trabalho na paróquia. Fui visitar a paróquia. Desculpe te interromper, mas o que seriam essas irmãs apostólicas? São umas irmãs que ajudavam na nossa paróquia, que vieram da Bélgica. Que se chama Irmãs Negras de Santo Agostinho. Tem o nome de Irmãs Negras porque nasceu quando houve a peste negra na Europa. Então, se chamava Irmãs Negras de Santo Agostinho por causa da peste negra. E elas fazem um trabalho paroquial, ajudam nas paróquias, ajudam a formar pastorais. E essas irmãs chegaram lá. E foi a partir daí que eu conheci a vida religiosa com essas irmãs. Então, aos 17 anos, eu tinha 17 anos quando eu conheci essas irmãs. E elas estavam fazendo visita, visitando jovens, convidando jovens para fazer missão com elas. E foi muito engraçado que eu entrei na igreja. Entrar na igreja marcou muito a minha vida. Então, na hora que eu entrei na igreja, ela estava conversando com uma jovem. E a jovem estava indecisa e estava triste porque estava chamando. E eu perguntei, por que você está triste? Ela falou, porque a irmã está me chamando e eu não sei muito se eu vou. Eu falei, manda ela me chamar que eu vou. Ela disse, então fale com a irmã. Então, eu fui e disse, irmã, se a senhora quiser, eu vou fazer missão com a senhora. Então, eu tinha 17 anos na época. E eu comecei, então, a ajudar essas irmãs a visitar. Elas faziam visita nas favelas. Lá em Salvador tem muitas invasões. Muitas, muitas, muitas. Então, a gente fazia visita nas invasões, nas favelas. E aos 18 anos, eu fiz um ano, quando eu completei 18 anos, eu fiz um ano missionário com elas. Eu não sentia muito o que era naquela congregação, mas eu me perguntava muito. Entrou, aí foi uma segunda etapa, eu criei na minha vida, que é perguntar ao Senhor o que queres de mim agora, Senhor, verdadeiramente, o que queres que eu faça, né? Então, eu fiz um ano missionário com elas, com essa grande questão, Senhor, agora o que é que eu faço da minha vida? Onde tu queres que eu vá? O que tu queres de mim? Certo. E quando a senhora decidiu entrar na comunidade Semente do Verbo, foi através de quem que a senhora conheceu a comunidade? Foi das próprias irmãs? Sim. Sim. Aí, eu vi toda uma história, porque quando eu entrei na comunidade, eu já tinha 26 anos, né? 26. E pra mim, foi um ano, assim, de grande busca, porque desde quando eu conheci essas irmãs, né? E começou um forte desejo no meu coração da vida religiosa, né? Aquele chamado que eu tive aos 9 anos de morar na igreja, pra mim ficou claro ali que Deus me chamava uma vida consagrada, que Deus me chamava, assim, totalmente dEle. Mas aí começou a minha busca, onde, Senhor? Onde tu me queres? Onde queres que eu vá? Qual é a minha família religiosa? E aí foi um tempo bem difícil pra mim, porque eu sabia que Deus me chamava algo mais, mas eu não via onde. Onde seria? Como seria? E foi... E pra mim, eu dizia, meu Deus, né? Foi um tempo, assim, de grito no meu coração. Senhor, todo mundo encontra a sua família e eu, Senhor. Qual é a minha família? Onde é que tu me queres, Senhor? Tu sabes que eu me desejo consagrar totalmente a ti. Então, o que tu queres de mim me conduz, Senhor? Então, eu vivia, assim, um tempo de grande busca, de... Acho que a gente podia dizer até de angústia interior, né? De buscar, de rezar muito, mas muitas vezes eu ia pra igreja, ficava sozinha, fazia vigília de adoração diante do Santíssimo, perguntando assim, Senhor, o que queres de mim? Onde tu me queres? Qual é a minha família religiosa, Senhor? Então, eu vivia um tempo, assim, de grande busca, dos 17 aos 26 anos, porque eu conhecia a comunidade semelhante subverbo e já tinha 26 anos, né? E durante esse tempo, também, me ajudou muito. Eu conheci o Carmelo, né? Lá em Salvador. E eu ia todos os finais de semana rezar com as irmãs, estar lá, rezar. E isso também me ajudou muito. Creio que esse... Houve pessoas, né? Como essas irmãs, as irmãs negras, depois as carmelitas, que me ajudaram muito a... Discernir. A discernir e a ser guardada em Deus, né? Na visão que eu tinha recebido do Senhor, que seria a vida consagrada. Então, elas me ajudaram muito, né? A me guardar em Deus, né? Esperar de Deus. Certo. E como conhecia a semente do verbo? Tem em casa, lá na Bahia? Ou foi algum termo de outra pessoa? A comunidade de sementes do verbo, eu conheci a irmã Maria Sara, né? Que já era da comunidade, que foi na Bahia, estava na Bahia e estava fazendo missões, né? E um dia eu vi a irmã, nessa busca do meu coração. Eu conheci ela dois anos antes, fazendo o sabato, porque eu tinha 24 anos. E eu vi a irmã passar, né? Ia numa comunidade lá pregar. E eu vi a irmã passar e eu falei, meu Deus, eu quero... Acho que o Senhor me chama a ser irmã dessa congregação. E aquilo que eu buscava, né? Eu gostaria de... Que Deus me chama como vida consagrada, ser irmã, com hábito, né? Pra me ajudar. Eu pedi ao Senhor muito que tirasse de mim tudo que era vaidade, isso tudo. Então, eu tinha, assim, algumas metas, né? Vida em comunidade, vida de oração, que tivesse hábito. Então, quando eu vi a irmã passar, eu falei, meu Deus. Um do assunto que chamou a atenção foi o hábito. Chamou a atenção, o hábito. Certo. Nós temos uma irmã muito jovem, né? Ela... A irmã deveria ter 26 anos, né? Era muito jovem, muito jovem. Feliz, era jovem, feliz, consagrada, de hábito. Eu falei, meu Deus. É isso que eu quero, achei. Eu me aproximei, não conhecia, mas me aproximei, fui lá saudar a irmã. E foi o primeiro encontro. Certo. Aí, posso dizer que foram dois anos de namoro? Porque de 24 a 26 foram dois anos. Aí, você foi discernindo essa etapa de acessamento do verbo. Como eu disse, a gente é uma família grande, né? Sim. E eu era a segunda, né? Então, nesse tempo, minha família passou por umas dificuldades financeiras. Então, eu trabalhava, trabalhava, estudava à noite. E eu fiz o propósito de terminar aquilo que eu tinha começado, né? Estava ajudando a minha família. Então, eu continuei sendo acompanhada. E terminei os compromissos. Deixei, tentei terminar o compromisso que eu tinha com a família, né? Da casa, de ajudar, dívidas que eu tinha feito, de ir até o fim. E foi um tempo de caminhada, né? Com a comunidade. E dois anos depois, né? Eu fiz o ano de sabade. Ok. Nós vamos, então, para um pequeno intervalo. E daqui, a gente vai conhecer, então, como é que é a comunidade de semente do verbo da experiência da irmã Terezinha. Amém. TV Nazaré é o programa Vida Consagrada. Aqui comigo, o Padre Acácio, né? Nós estamos conhecendo aqui a irmã Terezinha, que falava da sua grande comunidade, que foi a sua família. Uma família muito numerosa, né? Colocava a sua devoção, que um dia, passando na igreja, prometeu a Deus que iria morar na igreja, né? E ela que é natural de Salvador. Então, toda a experiência ali do bom fim, as procissões, ela foi partilhando. Também, ao mesmo tempo, o compromisso com a sua família. E experiência de irmãs, né? Que mais as irmãs apóstolas, que ela colocou, né? Que marcaram a sua vida. Também, as carmelitas. E conhecendo também a irmã Sara, que começou a provocar esse desejo pela semente do verbo. Porém, eu acho que tem mais alguns detalhes, né? Antes de chegar na semente do verbo, quais foram as suas experiências ainda? Então, como eu disse, eu tinha esse grande desejo, né? De dar a minha vida toda a Deus. E um dia, eu lendo um livro, que agora não me lembro o autor, tinha uma frase que dizia O que mais fere o coração de Deus é a infidelidade dos meus consagrados. O que mais fere o coração de Deus é a infidelidade dos meus consagrados. E naquele dia, eu fiz um voto ao Senhor e disse, Senhor, onde tu me chamares eu vou e é pra sempre. E na minha cabeça de jovem, que não conhecia muito a vida religiosa, eu achava que seria muito difícil, né? Que seria difícil. E eu falei, quero ser fiel ao Senhor mesmo que eu sofra, né? Quero ser fiel onde eu for, será pra sempre. E quero ser fiel mesmo que eu sofra, pra não machucar o coração do Senhor. Se que mais fere o coração do Senhor é a infidelidade dos seus consagrados, eu peço ao Senhor de ser fiel até o fim. Mas, por isso eu fiz um propósito de onde eu entrasse, né? Onde Deus me chamasse, seria pra sempre. Então, eu penso que por isso também eu demorei um pouquinho, né? De entrar, porque eu pedi ao Senhor, ao Senhor, que não tenha dúvida no meu coração. Onde for, onde eu entrar, vai ser pra sempre, mesmo se eu sofra, né? E, então, como eu disse, nesse tempo eu conheci também as irmãs carmelitas que me ajudaram muito. Agradeço muito as irmãs carmelitas, né? Em especial as irmãs carmelitas de Salvador, que me acompanharam, me ajudaram. E mesmo elas sabiam, eu dizia, do meu amor, a vida consagrada, a vida religiosa, a vida contemplativa. Mas que havia ainda uma busca no meu coração onde Deus me chamava, qual era a minha família religiosa. Então, elas fizeram, começaram o acompanhamento comigo e fizeram a proposta também, se eu não queria. Porque lá no Carmelo de Salvador, elas têm a pedagogia de uma jovem que queira conhecer mais, né? Que tenha verdadeiramente um desejo pra vida religiosa. Pode ficar dois meses durante a quaresma com elas e depois sai, se é aquilo que Deus chama, né? Tem o tempo de preparar um enxoval e voltar, né? Então, elas me proporam, eu fiquei dois meses na clausura com elas e eu acho que foi uma grande experiência de vida de oração, de vida com Deus, de conhecer, né? De estar mais ali perto do coração de Deus. Então, eu fiquei dois meses durante a quaresma, né? Do ano 2000, né? No ano santo, no ano da porta santa. Foi o ano da graça da minha vida. Então, eu fiquei dois meses com elas, depois saí, né? Porque eu podia fazer dois meses, depois saí e preparar o enxoval. Quando eu saí, então, eu fiquei os dois meses e depois pedi a elas se eu não podia fazer o ano sabático. Então, foi essa a proposta. Fiquei dois meses com elas, saí e fiz o ano sabático. E também foi uma grande paz no meu coração, porque pra mim não era, eu te digo a palavra sair, mas não foi sair, né? Foi dar uma continuidade. Porque eu dizia, elas fizeram essa proposta, né? De conhecer mais, ficar esses dois meses sem compromisso. Então, eu não estaria sendo infiel a Deus. Eu disse, olha, meu propósito é não ser infiel a Deus. Na verdade, você estava trabalhando a sua vocação, né? Trabalhando a minha vocação, né? Porque eu dizia pra ela, irmã, o que eu não quero é ser infiel a Deus. Não quero ferir o coração de Deus. Eu disse, olha, não. A gente faz a proposta de você conhecer mais, né? A vida escondida do Carmelo. Então, eu fiquei esses dois meses com ela e depois, né? Dei continuidade com o ano sabático. E foi nesse mesmo ano santo, né? No ano da porta santa, no ano... Então, esse ano, pra mim, do ano sabático, foi um ano da graça de Deus também. De livre, então, não tinha compromisso com a comunidade semente do véu, porque o ano sabático é um ano, né? Pra gente deixar tudo e parar pra ouvir Deus, né? Ouvir Deus na sua palavra, que a gente chama de percurso bíblico, né? Estuda a palavra de Deus nesse percurso, nessa caminhada de Deus que revela, né? A palavra de Deus revela a nossa história, né? Revela a nossa vida. Então, de ver a minha vida toda, né? Na palavra de Deus. De viver uma vida sacramental intensa. De viver uma vida comunitária, vida fraterna. E, principalmente, viver essa escuta, né? De onde Deus me queria verdadeiramente, né? Eu tinha esse propósito, eu levei muito a sério. Acho que o ano sabático, pra mim, foi um ano muito sério. Eu sabia que ali, depois daquele ano, eu ia responder ao Senhor. E seria pra toda a minha vida. Onde o Senhor dizia, Senhor, depois desse ano, onde Tu me chamares, eu vou. E é pra sempre, né? Então, eu vivi com muita seriedade, com muita oração, com muita preocupação, de responder verdadeiramente ao chamado de Deus. Então, pra mim, foi um ano muito forte, né? Bem, na verdade, foi o ano da graça mesmo. O ano da graça. No ano da graça. No ano da graça. Tua experiência do ano, duas perguntas. O que te marcou nesses dois meses de vida consagrada com as carmelitas? E o que te marcou nesse ano sabático? No Carmelo, eu creio que foi essa vida de oração intensa, escondida. A gente vive, cuida de todas as coisas, né? A oração, como diz São Bento, mesmo no Carmelo, é hora e labora, né? Hora e trabalha. A gente tá o tempo todo trabalhando, cuidando das coisas do Senhor, fazendo as coisas do Senhor. E a cada instante, em oração, né? Sempre com a palavra que deve ruminar o nosso coração. Cada vez o sino, né? Quase de duas em duas horas o sino toca e corremos todas pra capela. Então, essa vida intensa de oração e trabalho, intensamente, em cada instante, me marcou muito, né? E foi um momento de escuta, de profunda escuta. Mas, tanto nessa experiência que eu fiz no Carmelo, como depois da segmento do ano sabático, pra mim foi essa escuta profunda de Deus, né? Tá ali, nessa escuta profunda de Deus, pra ir onde Deus queria, como Deus queria, numa profunda liberdade do meu coração, né? E dou graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu, né? Da beleza da igreja, né? De me dar oportunidade de ver, né? O que Ele queria de mim, de me mostrar, né? Realidades pra que eu pudesse também ver aquilo que Ele me chamava, né? A família a qual Ele me chamava. Certo. Terminando o ano sabático, a senhora já entrou na semente do verbo ou teve um tempinho ainda? Não. Aí, pra mim, foi... Quando eu terminou o ano sabático, eu, como eu disse, eu tive o meu chamado aos nove, né? Que eu não sabia muito, depois aos dezessete. E pra mim, eu demorei muito tempo. Eu falava, todo mundo responde, eu tô ficando velha, e eu não respondo ao chamado de Deus, eu quero dar o Senhor o melhor da minha vida, da minha juventude. Então, eu tinha, assim, um grande grito no meu coração, né? Não sei se os outros jovens eram assim, mas eu era assim, né? Então, eu tinha um grande grito no meu coração, uma grande busca. Então, e vivi o ano sabático com muita seriedade mesmo, muita seriedade, tentando ouvir muito ao Senhor. E quando terminou o ano sabático, eu tinha essa decisão, não sentia que não era uma decisão somente minha, mas que Deus tinha me conduzido a isso, que era Deus que me chamava. E que eu esperei, aquele tempo, quase, né? Oito anos, que eu esperei aquele tempo, porque a família, minha família religiosa, ainda não conhecia, né? Eu ia chegar, né? No bairro onde eu morava, na cidade onde eu morava, né? E eu percebi que ali era a minha família religiosa, que ali era a minha família onde Deus me chamava a dar a minha vida pra sempre, mesmo se eu sofresse. Que era ali que Deus me chamava. Então, pra mim, foi claro. Foi muito claro, né? E quando eu terminei o ano sabático, eu já pedi pra entrar na comunidade. E também a irmã que me acompanhava também me ajudou muito. Nessa época também o Diácono Jorge, né? Que é o fundador da comunidade com a Marie, também vinha muito. Em Salvador, eles são franceses, né? Mas vinham e ajudavam muito no acompanhamento. Me ajudou muito, né? O fato de ser comunidade família me ajudou muito. Como o Senhor lembrava no início, eu vivi numa família grande, né? E pra mim, ser família é muito importante. E ser comunidade família me ajudou muito, né? Pra mim também era uma resposta ao meu coração. E quando terminou o ano sabático, foi muito claro, né? Muito claro. O Senhor trouxe a minha família religiosa pra perto de mim. A minha família naquela que eu vou dar a minha vida pra sempre. Não por um tempo, mas pra sempre. E pra mim assim foi claro. Quando terminou o ano sabático, eu disse aqui e entrei e já fiquei. Certo. E o que é a comunidade Semente do Verbo? Então, a comunidade Semente do Verbo é uma comunidade nova. E que tem como carisma levar a palavra de Deus a todos. Que a palavra de Deus seja acessível a todos. E tem como principal apostolado o ano sabático. Que é um ano de formação aberto a todos. A partir dos 17 anos e meio. Não é pra ninguém morar, pra ninguém ser da comunidade Semente do Verbo. Não. O ano sabático é... E foi isso que me ajudou muito. Porque quando eu fui fazer o ano sabático, eu disse... Eu não sou da comunidade Semente do Verbo. Que até pode levar isso, mas não é o fim. Quando eu fui fazer o ano sabático, eu era muito livre, né? De permanecer ali ou não. Uma pessoa que vai fazer o ano sabático, ela é livre. O ano sabático é um vocacional pra igreja. Desculpa, eu até interrompei. Que inclusive, não somente leigos, né? Mas até sacerdotes, até bispos pode fazer se quiser, né? Sim. Já tem um padre de Portugal que veio, fez o ano sabático conosco. Depois voltou para o que é dele em Portugal. É como se fosse um retiro, né? De nove meses. Você e Deus, Deus e você. Mas isso, não só em comunidade, né? Em comunidade. Porque fazemos experiência comunitária, experiência fraterna, né? E o ano sabático é aberto a todos. É um vocacional pra igreja. O final do ano agora, dia 3 de janeiro do próximo ano, vai ser o final do ano sabático desse ano, 2014. Então, aqueles que quiserem ir, ver o final do ano sabático, podem ir. E que os jovens, cada um diz, depois desse ano sabático, o Senhor me chama a servir a ele em tal família religiosa, em tal realidade. Então, cada um, depois de ter vivido bem o ano sabático, no final, cada um vai dizer aquilo que Deus chama a ele da continuidade. Sempre esse ano sabático? Sempre começa o final de março, começo de abril, sem terminar no final de dezembro ou início de janeiro? No Brasil, sempre começa dia 19 de março. Ah, tem uma data fixa. Dia de São José. E o final é sempre um, é sempre dois ou três, porque a gente tenta que seja sempre com o Dom Alberto, né? Certo. E então a gente vê com o Dom Alberto a data que ele possa, né? Porque como está na realidade, na arquidiocese dele, né? Certo. A realidade também vocacional que os jovens vão responder, eu sei chamado. E também encerrar com a presença do bispo. É, encerrar com a aprovação da igreja, né? O Dom Alberto é nosso bispo pai. A gente adiciona onde ele for, a gente vai. Certo. Desculpa interromper, né? Que eu interrompi só falando sobre o ano sabático, mas o que mais ainda é a comunidade? Quais são as outras práticas, trabalhos? Então, nessa realidade de levar a palavra de Deus, né? Onde for preciso que a palavra de Deus seja acessível a todos, depois a gente realiza retiros, encontros, fazemos missões paroquiais, né? Vamos, fazemos uma semana, vamos para as paróquias. É uma experiência também que aqueles que estão no ano sabático também fazem, né? De viver um ano, uma semana, numa paróquia, visitando as famílias, visitando os grupos, fazendo noites de evangelização. Então, a gente tenta que, na realidade, a gente está aqui, que a palavra de Deus possa chegar ao coração de todos, independente se as pessoas conhecem bem a palavra de Deus, ou não conhecem, ou é a primeira vez, que a palavra de Deus possa ser conhecida por todos de modo acessível, que as pessoas possam se aproximar da palavra de Deus. Bem, quanto tempo de comunidade você já tem? Eu tenho 14 anos. 14 anos de comunidade. Fiz o ano sabático em 2000 e tenho 14 anos de comunidade. Certo. Desses 14 anos, aonde a senhora já passou? Então, eu entrei na comunidade de Salvador, depois fui para Palmas. De Palmas, morei dois anos e meio em Palmas. E em Palmas também a gente começou a realidade, que foi a casa das crianças. A gente tem uma casa de crianças e adolescentes em situação de risco. Começou também a pedido de Dom Alberto, né? Quando a gente chegou em Palmas e abrimos essa casa, que chama Sementinha de Amor, que continua. Então, fui responsável dessa casa, de 2005 a 2007. Depois, em 2007, eu me chamava para abrir uma casa em Portugal. Aí eu fui com mais três irmãs para Portugal. E lá em Portugal é a missão com o início e no fim da vida, né? Então, a gente tem a missão com as crianças no infantário, de começar a passar sementes de fé, né? Ajudar as crianças a rezarem, a começarem já uma experiência com Deus. Criança de dois anos e meio a cinco anos. Então, é uma experiência muito boa. E depois, ajudamos na Santa Casa da Misericórdia, em Almerim, em Portugal, na Diocese de Santarém, onde estamos com os idosos, levamos à missa, rezamos o texto com eles, fazemos acompanhamento, escuta. Então, ir lá em Portugal, continua essa missão, né? Lá com outras irmãs agora, da comunidade. Eu fiquei lá de 2007 até 2010, né? E em 2010, quando o Dom Alberto veio para Belém, né? Então, ele nos chamou também para a gente vir para Belém. E eu estava em Portugal, então a comunidade propôs de eu vir também para Belém, né? Então, houve uma equipe de Palmas, que veio para Belém, e eu também, vim de Portugal para Belém, e estou aqui. Então, foi a missão que eu mais demorei, né? Então, cheguei aqui em 2010, já tem quatro anos que estamos aqui. Certo, nós vamos então para um bloco, e depois vamos conhecer melhor, então, aí, né? Cada lugar que a senhora pode passar, que a senhora pode desenvolver como missão. Fique conosco. Programa Vida Consagrada, que é na TV Nazaré, comigo, Padre Acácio, na qual nós estamos conhecendo aqui a irmã Terezinha, né? Falou da sua infância, família grande, numerosa. Não é à toa que faz parte de uma comunidade de muitos membros, né? Contou da sua experiência em Salvador. Contou também, muito bonito, seu testemunho, que ajuda, acho que, a muitos jovens, né? A importância de discernir bem, né? A vocação. Então, um tempinho lá nas Carmelitas, mais um pouco de tempo no ano sabático, na Semente de Verbo, na qual pode, então, tirar a conclusão, aonde você poderia se doar totalmente a Deus. Falou um pouquinho da comunidade de Semente do Verbo, né? Os seus trabalhos, as suas realidades, e também partilhou no bloco anterior, aonde a senhora já trabalhou. E eles também dizem que eu queria que a senhora partilhasse agora, nesse bloco, né? Um pouquinho, né, gente, de cada experiência, em cada uma dessas comunidades que você passou, o que mais te marcou? Eu penso que, no primeiro momento, eu fiquei na casa de formação, né? E, para mim, o que me marcou muito é, como eu dizia, a casa de formação trabalha mais com o ano sabático, com a ajuda de jovens, a descobrir o seu lugar na igreja. E, para mim, um dos pontos, né, que me levou muito a responder, e sentia no meu coração que era Deus que me impulsionava a responder o meu chamado na comunidade de Semente do Verbo, foi para ajudar também jovens como eu a não demorar, né? Eu dizia, meu Deus, eu demorei tanto para responder o meu chamado, né? Podia ter respondido logo há 17 anos, ter encontrado a minha família religiosa. E penso que Deus permitiu isso, né, Deus, graças a Deus, me enguardou, me protegeu durante esse tempo, mas Deus me permitiu isso para eu sentir um grande desejo de ajudar outros jovens a não demorar em responder o seu chamado, né? Então, no primeiro ano, nos primeiros anos, eu fiquei na casa de formação, ajudando no ano sabático, dando formação no ano sabático, ajudando no acompanhamento, no aconselhamento, e para mim foi uma experiência muito forte, né, de ajudar jovens a responder o chamado de Deus, né, responder com fidelidade, e saber que o chamado de Deus não é uma brincadeira, né, que Deus nos chama e nos chama a dar tudo para Ele, né, quando Deus nos chama, nos chama com seriedade, né, e, né, por um tempo é para sempre, né, a vida passa, né, muitas vezes eu penso nisso, nossa vida nesse mundo é passageira, né, o que é eterno, né, a vida eterna nos espera, e o que a gente faz aqui, como a gente vive aqui, depois, né, vamos levar para a eternidade, e muito mais do que esse tempo aqui, vai ser a vida eterna, a vida em Deus. Então, para mim, o primeiro ano que marcou muito, os primeiros anos, foi na formação, né, na escola de formação do ano sabático. Depois, nessa experiência com a casa das crianças, é de poder, né, casa de crianças e adolescentes, né, e depois se tornou mesmo uma casa mais de adolescentes, que a gente sabe que é mais difícil, depois de ser adotada, de, né, então, de fazer essa experiência de poder, né, também ajudar esses adolescentes que estavam na rua, que estavam abandonados, de levar o amor de Deus para esses adolescentes. Então, para mim, foi uma experiência muito forte, muito difícil, né, trabalhar com adolescentes que já foram muito marcados pela vida, né, que já foram muito feridos com experiências de, né, de feridas e dores na vida muito forte, que até, às vezes, nos surpreende, né, com os testemunhos, né, a gente ouve a história de adolescentes, de crianças, que já foram tão marcadas, tão feridas pela vida. Então, para mim, na casa das crianças, foi trabalhar também o coração de compaixão, e de saber que a gente já pode ajudar, já mais cedo, né, quanto mais cedo a gente pode ajudar na vida de uma pessoa, a gente deve fazer. Então, de trabalhar na, ajudar, né, nessa missão da Casa Sementinha em Palmas, né, com criança e adolescente, me marcou muito, né, de poder ajudar desde o início, né, e me marcou muito na, ter um coração de compaixão, né, que é a esperança. Às vezes, a gente pode perder a esperança com os adolescentes que já viveram muita, né, muita coisa difícil no mundo, mas, para mim, foi de, e para a comunidade, eu creio toda a comunidade, é ter um coração de compaixão e de esperança, né, que, de um grande pecador, Deus pode fazer um grande santo. Sim. Depois, foi a experiência de ir para Portugal, como eu já disse, esse trabalho, né, com as crianças e infantário, de dar catequese já desde, né, com criança de dois anos, é fantástico, né, é uma coisa, assim, muito interessante, já ensinar as crianças e ver como é a idade que desenvolve mesmo a fé, né, e os pais, eu digo aos pais, né, Literalmente, é o momento de plantar a semente, né, o tempo certo, né. E a gente vive hoje num mundo tão curtubado, né, tão, tão, tanta maldade, acho que a gente deve mesmo incentivar, né, aos pais, incentivar, mesmo os catequistas, desde pequenos, não tem medo de dar catequese a criancinhas, porque, tá, aprendem tudo, né, elas estão no desejo de descobrir, de, 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 estão no despertar, né, da fé, e a gente não deve ter medo de dar a fé, de dar a Jesus, né, e aprendem tudo que a gente, que a gente pode oferecer, e por isso a gente deve oferecer Jesus, né, o essencial da nossa vida. E, e, em Portugal também foi esse trabalho com os idosos, de cuidar das pessoas no fim da sua vida, né, de ajudar a ter esperança, né, que não é só morreu e acabou, mas que a vida é eterna, de ajudar as pessoas, as pessoas, né, que principalmente, né, lá é um lar, né, onde as pessoas, lá de idosos, onde as pessoas foram, muitos foram deixados, né, lá, né, e que se sentem depois abandonados, se sentem, né, esquecidos, então foi, é uma experiência de ajudar aquelas pessoas a se sentirem amadas, né, são amadas de Deus, são queridas de Deus, e que Deus espera, né, e muitas vezes a gente brincava, porque muito preocupado com a saúde, né, e a gente dizia muitas vezes pra ele, dizemos, né, que tem outras irmãs que estão lá, muito mais que a saúde e a vida é eterna, né, vamos rezar, então é um momento de levar, acho que pra nós é levar alegria, aquele lugar, levar Cristo, levar a vida, né, então é uma experiência muito gratificante, né, esse trabalho lá de São José, na Santa Casa da Misericórdia, né, em Portugal. Por fim? Por fim, chegamos, né, aqui em Belém, né, e em Belém, Dom Alberto nos chamou pra reabrir a casa, né, Monte Tabô, em Cuaraci, casa de retiro da arquidiocese, que estava fechada, então nós chegamos em setembro de 2010, dia 16, Dom Alberto disse, dia 30, a gente inaugura, reabre a casa, então a gente tinha 15 dias ali pra preparar, né, começar as reformas da casa, em especial a capela. E quem vê a foto de como era antes e vê hoje, não dá pra acreditar o que foi feito em pouco tempo, né? Depois a gente pode dar aí o vídeo, porque a gente fez o vídeo antes e depois, muito bom. Sim. E a gente era hora e labora, né, reza e trabalha, né, dia e noite, né, e foi possível já, no dia 30 de setembro de 2010, já colocar o Santíssimo, né, dar um berço ao Santíssimo. Dom Vicente estava muito feliz, porque dizia que aquela casa foi adquirida quando ele era a serviço, então ele estava muito feliz também de ver aquela casa, né, sendo reaberta de novo, então foi um momento de grande graça. Também a gente viu a sede dos jovens naquele mesmo ano sem ter nada, da casa sem, né, a gente só tinha recuperado a capela. Sem estrutura nenhuma, né? Os jovens de lá de Corécia diziam, irmão, vamos fazer um louvorzão aqui, vamos fazer um encontro, e a gente fez o primeiro encontro um mês depois, com 90 jovens, sem conhecer ninguém, eles mesmos se chamaram, né, e a gente fez o primeiro encontro e foi uma grande graça. A partir daí, a gente começou a realizar encontros, retiros, né, foi um pedido do Dom Alberto também que essa casa volte a ser uma casa, né, de retiros. Foi pra isso que ela foi construída, foi pra isso que ela foi adquirida pela Arquidiocese, que volte a ser uma casa de retiro. Então a gente tem um programa de retiro que a gente oferece, né, a cada ano, retiros, encontros, tem o retiro Recreame, né, que assim, é o retiro, acho que chave, né, da comunidade. Tem o retiro de três dias, de sete dias, pra se conhecer, né, a partir da palavra de Deus. Tem os retiros que a gente oferece, né, os encontros pra jovens, pra criança, festival de criança, retiro pra casais, pra famílias, e depois temos datas disponíveis onde as pessoas, né, grupos, podem marcar também seus encontros, e a gente acolhe, né, a gente faz a nossa parte de acolhimento, e os grupos podem fazer seus encontros lá. Graças a Deus, né, é muito bem usada a casa, né, a gente tem tentado, pela graça de Deus, tentar fazer o melhor. porque dá trabalho conseguir agendar vocês, isso é bonito, né, vocês percebem o vigor que vocês deram, aquela casa, né, aquele trabalho, né, tudo tem acontecido, até brinquei esses dias com o padre Tiago, né, que eu, como assessor do Norte 2, a passar o familiar, tentei usufruir da casa, né, e com a graça de Deus, não consegui usufruir, por quê? Com os grandes pedidos, né, que acho que é uma coisa magnífica, acho que todos recolhem, reconhecem vocês, né, acolhida, né, eu brinco, nem é tratamento de cinco estrelas, né, supera, se tiver seis, sete, é o tratamento de vocês, é muito bonito esse trabalho da acolhida de vocês ali na casa, sem dúvida nenhuma, é uma riqueza, é um tesouro hoje aqui que nós temos dentro da Arquidiocese de Bem, primeiro por recuperar um patrimônio, né, e o segundo por ser um sinal de realização, e é interessante que olhando o testemunho da comunidade de vocês, né, como marca praticamente todas as fases da vida, né, é criança, é idoso, é jovem, né, toda essa realidade, por isso eu pergunto, é, dessa experiência aqui em Belém, né, qual que é o fato que mais marca a senhora? Eu, eu creio que é a sede da palavra de Deus, o povo tem uma sede, uma sede muito grande da palavra de Deus, então, e o que, eu acho que hoje que mais, que marca mais, é podermos, a partir da própria palavra de Deus, saciar a sede dos corações, que é a principal sede, a principal fome, a principal pobreza, né, é da palavra de Deus, né, e há muita gente que pode ter bens materiais, mas que tem uma grande sede e fome da palavra de Deus, né, quando a gente fala de sede e fome, de pobreza, não é, pobreza e fome, só material visível que a gente vê, mas eu acho que é ver, o fundo do, acho que em todas as missões, viu, que eu passei, e vejo que há uma grande fome e sede da palavra de Deus, de conhecer Deus, de conhecer a sua palavra, eu acho que isso que me marca muito, e eu sou feliz de estar nessa casa de retiros, né, de poder ajudar, né, de poder ser uma casa que acolhe, a gente pensa que sempre, toda pessoa que bate na porta é Jesus, né, então, como é que eu devo acolher Jesus, né, é nosso pensamento sempre, né, uma pessoa que bate na nossa porta é Jesus, então, como é que eu devo acolher Jesus, devo acolher do melhor modo possível, né, independente de quem chega, como chega, é Jesus, então, eu tenho que acolher Jesus do melhor modo possível. Alícia, vocês têm quantas pessoas atualmente na casa? Na casa, hoje somos 52. 52. Membros mesmo, membros internos de vocês, são em quantos? Membros de cruz, né, que a cruz marca o nosso engajamento, nosso compromisso com a comunidade, somos 18, né, depois tem 7 que fizeram o ano sabático, que pediram para fazer, a gente chama de estágio na comunidade, né, de conhecer mais a comunidade, né, que esse ano recebem a cruz, tem mais 7, né, então, somos 25, né, da comunidade, entre os que já são membros engajados, e aqueles que fazem já o primeiro ano de estágio, né, para conhecer mais, depois temos 16 jovens, né, que fazem o ano sabático, né, o ano sabático tem aqui em Belém, aqui em Belém, em Palmas, e começamos também desde o ano passado em Portugal, né, então vai começar também em Portugal agora, com 7, 8 jovens. E quem quer fazer esse ano sabático, pode escolher qualquer uma dessas três casas, ou são vocês que determinam onde é o local do ano sabático, para o candidato ou candidata? Há um acompanhamento para ver o que é melhor para a alma, o que é melhor para a pessoa, né, então, no acompanhamento a gente vê, a partir da realidade, daquilo que a pessoa vive é melhor ir para Palmas, né, vai ajudar mais, a gente vê o que é necessário, a casa de Palmas é uma casa mais, é uma chácara, né, mais reservada, então a gente, às vezes é uma necessidade mais missionária de ir para a Fátima, então a gente vê qual é a necessidade da alma naquele ano, né, como ela pode viver melhor o seu ano sabático, a gente via a partir da necessidade da pessoa. Então, se por acaso alguém que tem uma estrutura econômica mais tranquila, quiser fazer uma experiência para o exterior, fazer esse ano sabático em Portugal, ele pode fazer lá? Pode. Pode fazer também. Pode fazer, e a gente vai ter um acompanhamento com a pessoa, para ver se é o melhor para a alma da pessoa, aquilo que a pessoa precisa, mas é possível, agora está indo quatro jovens brasileiros que estão indo fazer o ano sabático em Portugal. Certo. E a gente reza também para começar no Canadá, né, porque no mês passado, a gente começou uma missão no Canadá, né, tinha a irmã Cecília que estava nessa casa, começou, veio para essa casa aqui de Belém, né, desde o início, e agora foi enviada, né, para o Canadá, como responsável da casa, então começou, foi aberta a casa lá dia 11, e agora é de outubro. Quem quer fazer parte da família de vocês, é obrigatório fazer esse ano sabático primeiro, ou não é necessário? A gente pede que faça o ano sabático, assim, todos, mesmo que peça para entrar na comunidade, a gente pede que antes faça o ano sabático, porque o ano sabático ajuda muito nessa escuta, né, no discernimento, e se a pessoa é realmente chamada, ela vai viver bem o ano sabático, que vai ser um ano já de descer mesmo, né, na profundidade da palavra, né, descer, que a pessoa também vive conosco, né, então, está na missão conosco, está na vida comunitária, na vida fraterna conosco, é o ano da pessoa ser confirmada, isso é isso mesmo, então no final do ano sabático, ela vai dizer, é aqui mesmo que Deus me chama, né, e se também não for, é um ano livre, né, para ela aí, a gente ajudar a pessoa aí, onde Deus quer. Pergunta então, vale a pena ser consagrada? Vale muito a pena ser consagrada, eu sou muito feliz de ser consagrada a Deus, sou feliz de ter dado a minha vida a Deus, acho que foi a melhor coisa, acho não, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque sei que foi algo que Deus pediu, e que Ele mesmo me chamou a responder, que Ele mesmo me deu todas as condições, Ele me deu a minha família religiosa, e eu sou muito feliz, e um dia espero contemplar Deus face a face, eu sou muito feliz de ser consagrada a Deus. Bem, a gente agradece então, a sua participação, irmã Teresinha, eleva o nosso abraço fraterno, a toda a comunidade lá, semente do governo. Obrigada. E assim nós vamos encerrando mais um programa, Vida Consagrada. Vamos invocar então, a benção de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está, me engano de nós. Desço sobre vós, a benção de Deus, o Senhor poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.